Esse é o canal Vida de Campo na Prática. E aqui está a Sofie pintando a janela por dentro de verde. Essa é a primeira mão. A pintura está começando. Diz aí, Sofie. Olá, amigos. Hoje estamos pintando a janela de color verde. É um verde... Como se diz? Verde escuro? Verde médio, não é claro. Verde médio. É aquele que a gente comprou na última viagem. Estamos ainda com a primeira mão. Vamos ver como vai ficar ela com as três ou quatro passadas de mão. E o bambu e o closet aí. Agora dá para ver. Estão organizando ainda essas coisas. Porque ainda falta a parte de cima do closet. Esperar o Hilário. Enquanto ele não vê, a gente vai pintando as janelas por dentro que a gente tem que pintar. Está pegando bem agora com o pincel, minha mãe? Sim. Sim, já está. A primeira mão é só para cobrir. Logo já ela começa a agarrar seu brilho. Começou a aparecer o brilho já da cor na segunda de mão. Conta aí, minha mãe. Bem, bem. Está ficando... Nós estamos adorando como está ficando a cor. É um cor llamativo. Um cor que pertenece também à natureza. Muito bonito. Essa já é a segunda de mão desse lado da janela. Primeiro. Beleza. Primeira de mão nesse, né, Sofie? Sim, primeira de mão na segunda, como se chama essa parte? E aqui na segunda de mão, mas ainda vai mais duas de mão, Sofie quer dar quatro de mão Para ficar bem brilhoso, para fazer um bom trabalho, por isso vamos dar quatro de mão Aí, Sofie está usando a escova de dentes, depois ela escova os dentes e os dentes ficam verdes Claro, coloridos Tudo de verde e amarelo Verde e amarelo é agora que eu vi que é a bandeira do Brasil, né? Sim Lembra a bandeira do Brasil? Foi coincidência, porque essa cor verde a gente conseguiu aí do... Conseguimos de um compadre O compadre Arnold, que pinta carros e disse, Sofie, sobrou uma tinta, leva lá para pintar tua casa, porque não dava para comprar por 75 dólares mais um galão, né, de amarelo Então esse também é acrílico, só que é verde e olha só a bandeira do Brasil, ficou verde por dentro e amarelo por fora, tá ficando legal, essa é a terceira de mão, né, minha mãe? Sim, essa já é a terceira de mão Já dá para ver o brilho que está pegando E vai combinar, porque esses bambus vão ficar todos amarelinhos, os bambus estão verdes ainda, e aí vai acontecer E como as janelas passam a maioria da parte do dia abertas, vai ficar legal amarelo com verde e os bambus que vão ficar amarelos E fale do cajão, aproveite O que tem o cajão? O que é? Ah, aqui tem a caixa que se deposita alimentos, né, é uma tora, é uma tora inteira Ah, olha quem está aí, vocês viram? Gerimar Kelly Kelly, opa, desculpa Olá Diga olá Kelly Olá Tá Kelly aí, respondendo os comentários, ajudando na resposta dos comentários aqui na página para vocês Então, falando do caixão, esse caixão ele tem, chama caixão aqui porque é uma caixa grande, não é o que vocês imaginam, então dentro dessa tora tem a comida, que tem comida, tem coisa guardada, tem tudo aí dentro, né, fica as comidas do dia a dia, para não entrar nem o animal, nada, isso é uma tradição daqui, a gente está pensando em pintar também esse caixão e colocar na frente desse caixão aqui uma cama, que seria a cama do Sebastião, né, considerando que Géo e Jorge já devem estar indo esse mês e fazer tipo um sofá e de ficar aquele espaço ali a gente pode fazer uma divisória da nossa cama, ali não tem o bambu ainda, tudo vai acontecer ainda nessas semanas Outra coisa, o quadro, a gente recuperou o quadro que a gente tinha há tempo, que a gente gosta muito desse quadro, me lembro um quadro de criança, um quadro de montanha e é um quadro que a gente tem há muito tempo e relata muito a nossa casa Vocês podem olhar o chaminé, a montanha e a mata da volta, o rio de água transparente até mesmo a cerca de pedras, olha que bacana, a gente tem há muitos anos já esse quadro e agora a gente resolveu colocar aqui na entrada, eu tô na porta de entrada aqui, ó, na porta de entrada aqui na parede. Tudo bem? Vocês gostaram do quadro aí? Lembrando que a obra tá daqui pra lá, essa parte ainda a gente vai arrumar, esperando o Hilário mais no fim de semana E aqui tá a Sofie pintando a terceira de mão do verde, do verde e amarelo, do verde e amarelo Brasil Que coincidência! Agora vou te ensinar a cantar a Uni Nacional do Brasil também É a Sofie de máscara, tranquilita E por que tu não me deixa pintar, Sofie? Sim, porque... Explica, explica pros amigos do canal Porque eu vou com mais paciência, tranquila, é algo que me gosta fazer E é algo que me deixa feliz Ver a casa diferente, fazer coisas novas, é muito bom Legal! E aqui, o closet Como tá aí, minha mãe? Já tô dando a quarta de mão, nesta parte, nesta folha da janela Depois vou para a terceira Aqui vai ser a terceira ou vai ser a quarta? Não, a terceira E aí já tá a quarta, nesta folha que tu começou aí, né? Tá quarta, sim E tu já tá sentindo o brilho, meu amor? Sim, sim, já se vê um brilho diferente A janela que tem somente dois passados de mão É um brilho muito bom, muito legal Hoje tu vai fazer essa janela e a janela ali da cama também, né? Sim, sim Legal! Então... Se não chover, se não chover Vai fazer essa janela aqui daí ainda Então as duas janelas hoje, vamos ver se faz a cobertura Porque daí fica a porta, depois Pra outro dia com essa porta aqui E hoje é dia de tu dormir na cozinha de novo, amor? Sim Porque tu não aguenta o cheiro, né? De tina Então vai tu e a criançada dormir na cozinha E para ele é uma testa Claro, eles adoram E pipoca Faz a testa Eles abrem e abrem do horno e comem e assim passam toda a noite Estamos agora na janela da cama Aí está começando a primeira mãozinha, né, amor? Primeira mãozinha de pintura E já se vê a diferença E essa que é a primeira que estamos dando Vocês que acham como estão ficando as janelas por fora de amarelo e por dentro de verde Um color legal, um color que gostamos muito Brasil, verde e amarelo Brasil, verde e amarelo Sim Está aqui já onde ela pintou a outra Aí está... Aqui está... Jerimar Kelly Kelly, Kelly Não sei por que chamamos Jerimar Olá, Kelly Olá E aqui a outra que ela já pintou Estamos aqui em obra, gente Então não ligam muito não Aqui a coisa é obra Como está nos comentários aí, Kelly? Bem? Tem uns muito bonitos Muito bom Sim Vamos lá, Sophie Como está ficando essa janela? Então hoje tu dorme na cozinha Sim E eu durmo aí respirando e sentir, né, né? Você por que? Eu não sei Ah, eu gosto Eu não saio da minha cama nem que tá... Conta aí, meu amor Já estou dando a última de mão Desta janela aqui Desta janela A outra já está pronta Estão prontas Já está aí para dar um brilho Um brilho na... Na corda janela Muitas pessoas perguntam Por que o aleno pinta? Por que ele não faz? Eu adoro pinta E por que eu faço? 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 E quando eu preciso de ajuda Eu falo para ele Igual aqui De alguma maneira ou outra Ele está ajudando Porque eu preciso de pintura Ele busca, traz, traz tudo o que eu preciso Eu misturo, pai Eu só te dou tudo prontinho Eu sou o teu servente de óleo Tudo pronto Então põe a máscara, meu amor Porque sem máscara é malo Pro teu estômago isso Está ficando bacana, né? Sim E um brilho Super brilhoso O que tu achou do brilho, Kelly? Está brilhando Já o brilho está aparecendo Está mostrando o color Já logo vai estar pronta Já janelas ficaron prontas Pintamos de verde Aí vai ficar bem melhor Quando colocar os bambus Vai ficar diferente Ainda falta colocar os bambus E aqui o quadro Que nos adoramos muito E esta janela também Pronta Que vocês acharam Como ficou amarelo Por fora E verde por dentro Nos adoramos muito Esa cor Um grande abraço para vocês Até o vídeo da amanhã Às 19h Novela da vida real Boa noite para todos vocês Opa! Me confundi 19h Novela da vida real Às 16h Nos vemos amanhã Nos vemos amanhã No vídeo das 16h Novela da vida real E que vocês acharam de Nosso quadro O quadro que colocamos Nosso quarto Ao lado da janela Que vocês acharam? Um grande abraço Boa noite para todos vocês Tchau! Tchau!